Mano, o que você tá fazendo? Ah, tô roçando, tô roçando numa mochila aqui. Pô, deixa eu roçar um pouco também. Sai, essa aqui é a minha já, tio! Ai, seu desgraçado idiota! Pô, deixa eu cheirar aqui embaixo. Claro. Pô, da hora. Poxa, não sei. É que eu não tenho, meu dono tirou. Pô, deixa eu aproveitar, né? Deixa eu cheirar seu traseiro. Ah, então bora. Por favor, onde é que é o banheiro? Banheiro? Não, pode fazer aqui mesmo. Que nojo! Você não vai se limpar? Foi mal, eu esqueci. Peraí. Você tá louca, porra? Pobre se a vida fosse tudo no reverso. Golfe. Futebol. Dancinha da minhota. Tomando café da manhã com o queijo quente do Meg. Correndo. Toda sala de aula tem. Ó o turista aí, ó o turista. Professor, eu não posso fazer aula hoje porque eu não consigo jogar handball, eu quebrei minha perna. Mas handball você joga com a mão e não com a perna. Professor, eu não posso. Cala a boca, gente. Pelo amor de Deus. O professor tá tentando explicar. Vocês não tão vendo? Vai ter que conversar a conversa no corredor. Cala a boca, mano. Que chato eu, hein? Que que é isso? Gente... Mano, ela tá 5 horas de trabalho. Ela passou, não. Ela passou. Ó, me desenha aí, na moral. Tu quer que eu te desenho? Tá. A lápis é 10 reais. Pode ser com caneta? Quer caneta? Tá. Então fica 350, pode parcelar duas vezes. Mano, você desenha muito. Então, como eu tô... Quem que foi que fez isso? Quem... Lucas. Cavalo. Que barulho é esse? Que... Gente, que que... Rapaaaaa... Eu e minhas cachorras, ao, ao. Da patinha, deita e rola. Hahaha. Eu e minhas cachorras, ao, ao. Da patinha, deita e rola. Olha o meu visual. Não ligo pra tua inveja. Fala do passar mal. Quando nós abano o rabo, eles latem. Eu e minhas cachorras, ao, ao. Da patinha, deita e rola. Olha o meu visual. Não ligo pra tua inveja. Fala do passar mal. Quando nós abano o rabo, eles latem. Ok, ok. Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas dinheiras. Oi? Desculpa, eu tava ouvindo uma música dos meus primos, eu não sei se você conhece, chama BTS Ah, cê nem sabe falar coreano Cala a boca, velho, é porque eu sei, é... Opa, a minha mãe, ela nadou do oceano Atlântico Pacífico Oceano, veio no Rio Solimões pra me ter aqui no Brasil, velho Cê nem sabe, não fala dos bagulho que cê não sabe, demorou, parça, vai se fuder O que que é isso no seu pescoço? Para, velho, que saco, não é pra ficar reparando nessas coisas Para de olhar, velho, que saco Tá bom, só perguntei Nada Tá bom, saco, já que você insiste em ficar perguntando Tipo assim, ontem eu fui pra um rolê, né, tipo E aí eu fiquei com 45 pessoas, tipo, 44 foram meninos e a 45 foi uma menina E tipo, cê acredita, tipo, foi uma bela e belinha E aí, justo com a menina, tipo, eu fiquei assim, sabe, tipo, que saco, velho Para! Seu cabelo é natural? O que que cê passa nele? Oi? Não, amiga, ele é natural Ele é natural, é sério, tipo assim Não, eu não tomo banho, não tomo, é porque eu sou alérgica água, sabe Tipo, eu deixo ele bem natural, assim, porque eu tenho, é, é uma doença rara Tipo, eu sou alérgica, mas ele é, tipo, natural, se liga pra eu, ele é bem natural, assim Ai, o rolê de hoje até que foi legal Ai, que legal que você se divertiu, só queria rever algumas coisinhas aqui com você Por que que cê falou oi pro Gabriel daquele jeito? Foi estranho pra caralho, o tom de voz foi horrível Segundo, tiveram momentos de silêncio, bem vergonha ali E aí que você ficou sem falar nada porque cê não sabia puxar assunto Cê é burro ou o quê? Todo mundo percebeu E por último, só queria lembrar que seus amigos te odeiam Aham, cê sabe, né? Eles te odeiam pra caralho Amigo, o que que é isso? O que que cê tá fazendo? Não, tô fazendo carinho aqui na estante pra ver se eu conquisto ela Tô limpando, cê não tá vendo, idiota? Ai, que grosso! Só perguntei Ah, então, no rolê vai eu, você, o Gabriel e a Júlia, cê sabe quem é, né? Sei, sei, odeio ela Chata pra caralho Amigo, eu te amo muito, muito mesmo Obrigada Ah, cê não vai falar que me ama, tá? Ai, que melação é essa, velho? Que isso, tá carente, porra? Vai, a dó do cachorro Amigo, olha esse menino que eu tô ficando Amiga, que feio, horroroso Filho, vai ter um churrasco em família lá na casa da avó, vamos? Não, eu prefiro morrer do que ir Como seria minha firma dos sonhos, tá? Aparentemente é só você clicar na opção que você quer Deixa eu ver, fim de semana de três dias ou férias de quarenta dias Férias de quarenta dias ou se tivesse férias permanentes Era essa que eu escolhi também Teria curso de idiomas também, mas menos de coreano Porque eu já sou fluente, tipo, eu sei falar Opa Ou seja, basicamente fluente Recesso junino ou recesso na Copa? Olha, recesso na Copa porque, tipo assim, eu odeio ser brasileiro Mas no ano de Copa, até o meu papel higiênico é da bandeira do Brasil, tá ligado? Remoto ou presencial? Remoto pra eu poder jogar jogo online e passar raiva Além de trabalhar jogando jogo online também Meia entrada de trabalho ou vale refeição ilimitado? Vale refeição ilimitado Porque ia passar até viagem pra Maldivas, né? Esse negócio Ah, mas vale refeição, mas não faz mal Eu passo viagem também Vale massagem ou vale terapia? Psicólogo também, porque ele vai precisar de terapia depois de conversar comigo, tá ligado? Porque o bagulho é até louco Frila ou trabalho fixo? Frila, né? Porque de fixo já basta o telefone residencial da minha casa e olha lá Aí, gente, é o CEO aqui da firma do sonhos, amei Enfim, gente, usa aí o filtro e me marca pra eu ver a resposta de vocês também Beijo Nossa, eu peidei molhado, velho Pelo amor de Deus Moço Vê se tá sujo pra mim, por favor Que isso? Eu namoro, cara É só uma brigadinha, viu? Não dói, é tranquilo O que é isso, gente? Eu só tá... Eu só... Que porra! Que isso, cara? Parece que surgiu meu quarto, tio Tô limpando, você não tá vendo? Meu amor de Deus, o que é isso, gente? De graça, velho Tô nem aí Calma, é complicado Calma, é complicado Dói Mas vai crescer três tiros de cabelo, tá bom? Deixa eu sair, deixa eu sair Eu tenho esposa, eu tenho filho Por favor, me solta Pelo amor de Deus, a minha família tá me esperando, cara Abre aqui Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora Tá aberto ali, ô desgraçado Tchau Eis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri